Já tava bom, disse que ia mudando pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim, agora parece que piorou Fala turma, tudo tranquilo, tudo beleza com vocês? Galera, hoje eu vim fazer um react, vim reagir a algo que aconteceu E que vai mudar muito a vida de quem utiliza o YouTube pra trabalhar e também pra ter entretenimento galera Que absurdo na minha opinião O YouTube divulgou que a partir de agora é por obrigação de todos os criadores de conteúdo Meio que obrigatoriamente declarar se o conteúdo é infantil ou não Eles alegam que tem uma lei nos Estados Unidos chamada de Copa, C-O-P-P-A Que eu não sei basicamente A galo Eu não sei basicamente o que isso significa a fundo Se essa lei tem a ver mesmo com o conteúdo dentro do YouTube ou não Mas o motivo principal é que os canais que se declararem com postagens de conteúdo infantil Muda muitas coisas a partir de agora Os conteúdos infantis não serão totalmente monetizados financeiramente Não terá acesso a aba de comentários Ou seja, talvez não será possível comentar nos vídeos declarados infantis Aú Aú Não terá acesso a playlists Ou seja, será algo bem fechado Bem restrito mesmo E por acaso Se eu tenho conteúdo infantil em um vídeo E eu não declarar que é infantil Se passar o robozinho Fazer a leitura E ver que tem algo infantil O canal poderá sofrer também consequências Então, creio que muda muita coisa Os criadores de conteúdo que fazem conteúdo infantil Que vão ter aí uma perca enorme de rendimento Não sei também se irão aí conseguir ficar tranquilos Também Eu... O que que eu acho? Acredito eu que tem algo além disso, né? Por exemplo, vou citar um exemplo Uma criança quando está vendo um vídeo Sabe aqueles anúncios que são os responsáveis por monetizar os canais A criançada clica naqueles anúncios E infelizmente é dinheiro que vai As crianças não fazem aquisição de produtos As crianças não... Não consomem os produtos Anunciados pelos anunciantes dentro da plataforma do YouTube E acaba aí dinheiro desperdiçado E também outra coisa que eu quero ressaltar é Se tem criança aparecendo no vídeo É considerado conteúdo infantil Se tem personagens infantis É considerado conteúdo infantil Até emojis Está pesando também, galera Então, tem muita mudança Para acontecer dentro da plataforma do YouTube Acredito eu que o YouTube está tirando De cabeça abaixo Não sei se tem volta ou não Acredito de classe está mais complicado Tanto para criadores Como para usuários Que tem uma certa intimidade com a plataforma Que interagem em lives Que interage bastante Que é membro de canais Então, afeta Diretamente também Esse pessoal aí Com risco até de perder as contas Do Google, ok? Então, galera Eu não sei até que ponto Isso vai se tornar Mais uma Sei lá Uma reflexão minha É É mais uma reflexão minha Sobre o que vem acontecendo aí Eu não sei até que ponto Isso irá chegar Até que chegue um concorrente aí Para bater de cara com o YouTube Eles vão mudar diretrizes Todos os dias Todos os dias Praticamente Novas formas Dentro da plataforma E galera Outra coisa aqui Como vocês podem ver Eu estou com a camisa do Cruzeiro Meu time de coração E eu estou usando ela hoje Para fazer um apelo Galera Domingo teve clássico Entre Cruzeiro e Atlético Mineiro Onde teve Duas coisas que Não podem mais ser permitidas Não só dentro dos estágios De futebol Mas também na vida social Na vida privada Na vida pública A vida passou a deixar De ser importante Então meu apelo é Não ao racismo E não à violência Onde tivemos Imagens disso No domingo anterior Muito mais amor Ao próximo galera Então vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Não se esquece De deixar teu like no vídeo Se inscreve no que o nosso Ainda não foi inscrito E nos vemos no próximo vídeo Tchau